Olá, hoje eu vim trazer uma dica para vocês aqui sobre o fogão. Uma dica muito legal agora para final de ano, que as pessoas vão receber muita gente em casa, tem que fazer bastante comida, então o fogão suja bastante. Hoje eu trouxe uma dica aqui de alumínio para forrar fogão. Alumínio forra fogão, está escrito aqui na embalagem. Não é muito caro, no fogão de quatro bocas dá para usar duas vezes, que vem oito folhas. Elas são a medida de 27 por 27. Eu vou forrar aqui o meu fogão, vou mostrar para vocês como vai ficar. Já vem até com os furinhos onde vai colocar as pecinhas da trepe. Tá, vamos tirar uma folha. Ela vem assim, quadradinha, já vem com furo. E já vem aqui, ó, uns cortezinhos bem fininhos. Não sei se dá para vocês virarem de foto. Dá para ver melhor aqui, ó. Como tiver a partezinha de encaixar ali na trepe do fogão. Então, vou colocar ali e vocês vão acompanhando. Então, o meu fogão já está limpo, já limpei ele. Agora eu vou tirar aqui as pecinhas. De pertinho. Então, o meu fogão é assim. Ele tem essa pecinha e nessa pecinha tem uma pontinha maior, que vai ser o encaixe aqui nesse furinho. E aqui é o acendedor. Ele só tem esse furinho em duas bocas que são maiores. Que é essa da frente e a do canto. E essas duas não tem. Então, fica mais fácil ainda de colocar. Vou colocar aqui o papel. Ele é bem resistente, bem grosso. Bom, já coloquei aqui o papel. Agora eu vou terminar de ajeitar aqui. Vou colocar as pecinhas em um lugar. Você pode também fazer de papel alumínio que você tiver em casa. Só que esse papel aqui é mais resistente. Ele não amassa muito. Ele é bem resistente. Agora aqui é só encaixar. No lugar certo. Olha, com a própria pecinha aqui já faz o pudim. Encaixou. Bom, gente. Aqui já está montadinho o nosso fogão. Agora aqui é a beiradinha. Vocês quiserem cortar o excesso das pontas. Se ele quiser deixar assim para proteger. Então, pessoal. Essa foi uma dica para proteger o seu fogão das gorduras. Das coisas que derramam. É muito fácil. Você pode fazer em casa com papel alumínio também. Se vocês gostaram aí da dica, deixem aí o seu joinha. Se inscrevam aí no canal. Compartilhem o vídeo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.